Discutir temas importantes, ouvir os cidadãos, buscar melhorias e estar presente no dia a dia da cidade. Esse é compromisso de uma Câmara atuante e comprometida com todos, a Câmara Municipal de Poços de Caldas. E no próximo dia 14 às 17 horas, a Câmara convida você para participar de uma audiência pública para discutir a acessibilidade em Poços de Caldas. Participe, dê suas sugestões e ajude a fazer uma Poços ainda melhor. Para mais informações, ligue 37293845. Participe! Câmara Municipal de Poços de Caldas. Tudo a ver com você.